Olá, meu nome é Giovanni Bianco, estou fazendo pela primeira vez o desfile da Coach e um grande prazer trabalhando com essa pessoa extraordinária que é a Jéssica e a partir da ideia da coleção que a Jéssica teve, que era linda, colorida e cheia de prints maravilhosos a gente começou a bolar e a criar aquilo que seria tudo vibe, né? desde cabelo, maquiagem, as roupas, o styling, o cenário, a música e eu espero que vocês gostem, eu estou super feliz Qual foi a proposta que você fez para o Zé Pedro, que ele acabou de me falar um pouquinho que você já se conhecia bastante dentro A única primeira ideia que eu tinha era da música do Gilberto Gil, palco porque tinha uma ideia desse cenário que era como se fosse um palco depois eu comecei a escutar uma música da Estela que também gostei a gente passou para ele e a Jéssica deu várias ideias maravilhosas depois ele misturou tudo no final ele entrou o George Michael para fechar essa energia positiva, certo? maravilhosa